Olá pra você que acompanha as informações do OnJornal, o Ítalo Ramos falando da 32ª feira da beleza aqui em Fortaleza, capital do Ceará. E quem está aqui do meu lado é a Sergiane Constâncio. Sergiane, muito obrigado por conversar com o OnJornal. Ela, gente, que é dona da marca, ó, NS3. É uma marca que começou em 2021, mas já cresceu exponencialmente. Já exporta pro Brasil todo e pro mundo todo, é isso mesmo? Conta o segredo da NS3. Eu acredito que o segredo da NS3 é muito educacional. Nós nos preocupamos em desenvolver produtos que atinjam a necessidade do cabeleireiro. Então, a empresa, de alguma forma, ela tem produtos de qualidade e o educacional muito forte. Faz com que o cabeleireiro realmente tenha mais fidelidade com a marca. Porque são produtos de alta tecnologia que atingem a necessidade do público e, ao mesmo tempo, o educacional é muito forte. Então, as duas coisas fazem com que o empreendedor da beleza cresça com conhecimento de técnicas de mechas, técnicas de alisamento, tratamento capilar, aliado com bons produtos e a oportunidade de fazer bons negócios. Eu acredito que esse é o ponto-chave do sucesso da marca. Agora, explica pra gente qual é o produto queridinho da marca, né? Você fala muito sobre o Pobala, tem uma dança específica do Pobala. Explica pra gente, que produto é esse? Ele é um conceito de pó descolorante, exatamente que ele é diferente, é um conceito inovador. É um produto que não incha, que não escorre. Ele é um pó branco que facilita a visualização do fundo de clareamento. E também ele rende muito pro cabeleireiro. Então, o cabeleireiro ganha mais dinheiro com ele. Por isso que ele é o queridinho. Inclusive, ele tem até o beijinho, porque quem conhece ama, entendeu? Então, ele é totalmente diferenciado mesmo. E quem quiser encontrar o produto da NS3 e o Pobala, onde encontrar? Tem rede social? Onde encontra? Você encontra através do NS3 Brasil Oficial? Ou pode me seguir, Sergiane Constâncio, educadora, técnica, Master NS3 Brasil. Bem, Sergiane, muito obrigada por conversar com a gente. É isso, Ítalo Ramos, te trazendo as novidades do Mundo dos Comédicos, aqui na 32ª Feira da Beleza, em Fortaleza, capital do Ceará. Fique ligado, fique on. Fique ligado, fique on.